Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, né? Hoje, como já anunciamos semana passada, né? Falamos que demos um pouquinho de spoiler. E hoje nós vamos falar sobre as testemunhas. Semana passada nós falamos que para se ter uma comprovação de fatos históricos, é necessário que haja documentos, artefatos. E nós vimos que Lucas registra nomes de pessoas, registra que houve um recenseamento. Isso é algo histórico. Só que também existem as testemunhas. E nós, aqui, vemos Lucas registrando algumas dessas testemunhas. E nós vamos falar um pouquinho delas. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia. No Evangelho, segundo Lucas escreveu, no capítulo 2. Nós vamos lendo alguns versículos ao longo da exposição. Talvez que o texto é bem grande, então nós vamos lendo apenas alguns versículos mostrando essas testemunhas. Lucas 2, capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Lucas 2, versos 8 e 9. Eu convido você a ler comigo esse texto. Vamos ler? Os pastores foram as primeiras testemunhas. Lucas chama atenção, queridos, para essas primeiras testemunhas, pelo fato de eles serem pastores. E por que Lucas faz isso? Se você for lá no livro, no Evangelho segundo Mateus, de acordo com o que Mateus escreveu, você vai ver que depois do nascimento do Senhor Jesus, ele já se coloca mostrando os sábios, os magos do Oriente. Marcos já vem trazendo o testemunho de João Batista, mas Lucas não. Lucas vai trazer a informação de que algumas pessoas viram o Senhor Jesus no seu início, na sua infância. Logo assim que nasceu. E as primeiras testemunhas foram esses pastores. E por que os pastores? Queridos, o trabalho dos pastores não era algo bem visto. Ainda que fosse uma sociedade que tivesse como uma fonte de renda ovelhas e cabras, cabritos, mas os pastores, as pessoas que trabalhavam nesse emprego, nesse ambiente, não eram pessoas, assim, socialmente as mais importantes. Não eram as pessoas, assim, que até mesmo no que diz respeito à questão religiosa, eram pessoas que ficavam muito tempo sem poder ir ao templo, porque o seu trabalho exigia determinadas coisas que os tornavam impuros para ir ao templo adorar. Então, eles cerimonialmente, por conta do trabalho, ficavam assim, até a margem um pouco das questões religiosas e até mesmo sociais. Pois, foi justamente esses homens que não tinham nenhum tipo de prestígio, foram justamente esses homens que, social e religiosamente, não tinham nenhum privilégio, é que foram beneficiados em ter a primazia de vir o amor encarnado. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, o amor nasceu, as testemunhas, sobre as testemunhas. Eles estavam, queridos, ao redor de Belém. Não significa dizer que eles estavam na cidade, mas estavam próximos da cidade. Nós não sabemos dizer qual a distância especificamente, mas eles tiveram que fazer um deslocamento, e é bem possível que seja um deslocamento grande, porque as ovelhas tinham que sair de perto ali, levadas para os campos, que às vezes poderiam ficar mais próximos ou não da cidade. Nós não sabemos onde estava esse campo especificamente, onde estavam esses rebanhos. Então, eles tiveram que se locomover, tiveram que sair do lugar onde eles estavam e ir até onde o Senhor Jesus estava com Maria e José. Agora, existem duas situações que traziam dificuldades para esses pastores. Ema, já falamos, é a distância. Eles teriam que sair de onde eles estavam e ir até onde a criança. Eles confiaram daquilo que o anjo falou, porque se você seguir o texto, que nós não lemos esse texto, mas se você seguir um pouco mais para frente, ele vai falar, o anjo vai falar para aqueles pastores, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Talvez eles pudessem até duvidar e falar assim, mas ao tempo que nós vamos gastar até chegar lá, talvez essa mãe já pegou essa criança e já foi para outro lugar. Mas eles creram na palavra do anjo e se locomoveram, independente da distância. Agora, uma segunda dificuldade que eles teriam. Quem cuidaria dos rebanhos enquanto eles fossem lá? Se eles deixassem o rebanho sozinhos e o patrão descobrisse, possivelmente perderiam seus empregos. Convidar outras pessoas para cumpri-los enquanto eles iriam lá, o que eles iam falar? Um anjo apareceu, falou que a gente que nasceu um bebê, e a gente tem que ir lá vê-lo? Essas pessoas vão falar assim, ah, pelo amor de Deus, conta outra história, né? Conta essa aí, não está casando, não. Por certo, nós não sabemos o que aconteceu. Se eles colocaram outras pessoas ou se deixaram os rebanhos lá à mercê de um lobo ou outro animal. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. O texto nos diz que apressadamente eles foram ao encontro do bebê. O verso de número 16 vai dizer isso. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles estavam, queridos, a uma certa distância. Eles tinham a dificuldade de saber quem cuidaria desse rebanho enquanto eles fossem lá ver o pequeno que havia nascido. Mas uma coisa é certa. Eles foram apressadamente. Lucas registra, querido, que eles foram dessa maneira e essa correria que eles, assim, entraram é muito diferente da correria que hoje nós vemos. É uma correria diferente. E por que é uma correria diferente? Porque hoje as pessoas têm corrido para lá e para cá para convidar pessoas. Oh, nós vamos fazer uma social lá em casa. Nós vamos fazer uma ceia lá em casa no Natal. Então, as pessoas têm se preocupado em fazer esses convites para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Elas têm se preocupado, queridos, em correr para os comércios, para os shoppings, para comprar os seus presentes para as pessoas que estão ali, que foram convidadas ou talvez para um amigo oculto que vão fazer a uma brincadeira e tudo mais. Elas estão preocupadas, queridos, com os enfeites. Elas estão preocupadas em correr para poder comprar sua arvorezinha de Natal. Tem umas que são bem grandes. A gente vê que vai até quase o teto da casa. Outras parecem aquelas... Aquele negócio de lavar uma madeira, né? De tão pequeno que é. Mas, correm para poder comprar e tudo mais. Entretanto, queridos, elas estão querendo enfeitar as suas casas. Colocam lá os seus pisca-piscas. Colocam lá a árvore de Natal. Elas correm, queridos, para preparar, para comprar os alimentos, para poder fazer aquela boa ceia. Não falo boa no sentido de fartura, mas boa no sentido de ser uma comida boa para os seus convidados, independente da quantidade de pessoas. Nenhuma dessas coisas, queridos, são coisas ruins. Unir a família é coisa boa. Nenhuma dessas coisas é coisa ruim. Enfeitar a sua casa não tem problema nenhum com isso. Colocar a árvore de Natal lá sem problema algum. Comprar presente para as pessoas. Claro que não tem problema nenhum nisso. Agora, tem problema quando nós esquecemos do aniversariante. Tem problema quando nós nos corremos tanto atrás dessas coisas e esquecemos do que realmente nós comemoramos. Quem é o Natal? Por que comemoramos o Natal? Essas coisas, esses pastores, estavam com risco talvez de perder até seu próprio emprego. Mas eles foram apressadamente onde estava aquele bebê. Sabe por quê? Porque a correria deles foi para ver o Salvador. Com risco de perder o emprego, inclusive. Mas eles foram lá para ver o Salvador. Eles não se preocuparam nem em levar algum presente. Como no caso dos magos que assim fizeram. Eles não, pelo menos a Bíblia não relata que eles levaram algum tipo de presente. Mas eles foram lá ver aquele menino que veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados de Deus. Qual é a sua prioridade no Natal? Não só no Natal, mas qual é a sua prioridade na sua vida? Você talvez tenha se preocupado com tantas coisas e esquecido do que é principal na sua vida. Do que é essencial. O essencial para a nossa vida é Jesus. É aquele menino que nasceu, foi colocado naquela manjedoura. E que foi e cresceu diante de Deus e dos homens em graça. E foi crescendo. E começou o seu ministério. E aquele mesmo menino daquela manjedoura é o mesmo homem que estava pendurado naquela cruz. Por causa do meu e do seu pecado. Essa é a razão principal do Natal. Essa é a razão principal. Porque nós todo domingo, toda quarta-feira e todos os dias, nós pregamos e vivemos o evangelho. Porque Jesus é o evangelho. Ele é a redenção prometida. Ele é o salvador. Ele é o Senhor. Aqueles homens nos dão uma lição. Não eram pessoas ricas. Não eram pessoas, visivelmente, pessoas que eram socialmente chamadas para as suas ceias. Chamadas para poder participar de banquetes. Não eram. Não levaram o presente para ver aquela criança. Mas foram os que primeiro tiveram o benefício de ver o seu salvador. Porque entenderam e foram apressadamente. Entendendo que aquela criança era o mais importante das suas vidas. Ah, queridos. Nós aprendemos muito com esses primeiros testemunhos. Os pastores. A segunda testemunha. Vamos ver aqui no verso 21 até o verso 24. Eu vou ler. Os irmãos acompanhem. Ainda não em Lucas 2. Todas as testemunhas estão em Lucas 2. Diz assim o texto, verso 21 até o verso 24. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Moisés é a testemunha. Mas como Moisés pode ser a testemunha? Por aquilo que ele representava. A lei. A lei é vista aqui nesse texto. Do verso 21 ao verso 24, nós vemos a referência à lei que, ao próprio texto do verso 22, vai dizer, segundo a lei de Moisés. Moisés era um representante da lei. Foi um representante da lei. Então, a lei agora estava anunciando, estava recebendo agora, testemunhando que o Salvador, aquele que veio para cumprir toda a lei, estava realmente a cumprindo. Desde a sua terra e idade, Jesus foi submetido, submetido à lei. Aos oito dias de nascido, conforme a lei, ele foi circuncidado. Aos quarenta dias, depois do período de purificação, tanto de Maria quanto do bebê, ele foi apresentado no templo, conforme a lei assim exigia, que todo primogênito, todo aquele que abre a madre, todo aquele que é o primogênito, deveria ser consagrado ao Senhor. José e Maria fizeram isso, foram lá apresentar o Senhor Jesus no templo e ofereceram o sacrifício, como também manda a lei. Como não eram pessoas de posses, eram pessoas pobres, eles entregaram aquilo que a lei também exigia das pessoas que não tinham seus recursos, que era a questão dos dois pombinhos. Observe que desde a sua terra e idade, o Senhor já vem cumprindo a lei, conforme Ele assim veio fazer. Ele mesmo disse isso, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E desde o seu nascimento, Ele assim está cumprindo. Cristo cumpriu, queridos, totalmente a lei, para que nós hoje tivéssemos a liberdade. E não fôssemos condenados pela lei. É certo que, depois de um tempo, nós vemos lá no livro de Atos, a igreja passou a não mais fazer as circuncisões, até mesmo nos gentios. Agora, tinha o batismo. Eles mesmos mandam a carta, e agora o que nós vamos fazer com os gentios? Vamos submetê-los à circuncisão? Não, não é necessário. É o que diz lá o primeiro concílio de Jerusalém, conforme está registrado no livro de Atos, que Lucas também assim registra. Entretanto, um teólogo chamado Donald Gray, Bernhaus, diz, Eu tendo a discordar um pouquinho, porque creio eu que, quando o Senhor Jesus nasceu, já foi o primeiro sofrimento. Entretanto, eu entendo o que ele quer dizer, no que diz respeito ao sofrimento do corte na sua carne, para mostrar ali que era um símbolo da impureza. Então, Jesus aqui, sofre por nós na sua circuncisão. E na sua apresentação, queridos, foi feito também um sacrifício, como nós aqui falamos, dos dois pombinhos, ou das duas rolas. E é interessante, quando nós olhamos para isso, porque esse sacrifício era feito para consagrar o primogênito. Então, na sua apresentação, foi oferecido esse sacrifício para consagrar aquele que seria o sacrifício perfeito para nos tornar consagrados ao Senhor, ou nos tornar santos ao Senhor. Foi feito um sacrifício em favor daquele que seria o sacrifício perfeito, único e suficiente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tomou a maldição da lei, mesmo a cumprindo toda, para que nós não fôssemos malditos, para que nós não fôssemos condenados pela lei. Foi isso que o Senhor Jesus fez. A lei foi a segunda testemunha do nascimento do Salvador, que o amor nasceu. Terceira testemunha, vamos para o verso de número 25 e verso de número 26. Vamos ler até o 27, 25 a 27. Leia comigo, por favor. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer o que ele e a lei ordenava. Vou ler aqui o verso 28 para terminar a ideia. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Simeão é a terceira testemunha que Lucas registra. Observe que agora a experiência de Simeão é uma experiência diferente da dos pastores. Observe que a experiência de Simeão é de um homem que era, possivelmente aqui pelo texto, um homem respeitado. Não era como os pastores que ficavam à margem da sociedade, eram as pessoas desprezadas, inclusive, pelo seu trabalho. Não, agora é um homem respeitado, que é considerado um homem justo e piedoso. Era um ancião, uma pessoa que devotava-se respeito a ele por causa da sua idade, por ser um ancião. E a ele também não foi anjo que anunciou o nascimento do Messias. Foi o próprio Espírito Santo que revelou a ele que ele veria a restauração de Israel. Que ele não passaria pela morte enquanto não visse a restauração, a redenção de Israel. Observe que o próprio texto diz aqui, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão entendia que Jesus não veio também apenas para os judeus, mas para todos os povos. Quando ele canta, ele louva o Senhor, ele mostra isso. Observe o que diz aqui o verso de número 31 e 32. Vou ler o texto todo de 29 a 32 para ficar mais completo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, conforme o pastor Fábio aqui falou no início do culto, inclusive. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Muitos judeus acreditavam que o Messias viria somente para o povo judeu. É por isso que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, quando tem o encontro com Nicodemus, ele vai dizer, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele não fala porque Deus amou aos judeus de tal maneira. Porque Nicodemus, como um fariseu, um líder religioso, possivelmente entendia também que o Messias viria só para os judeus, só para Israel. E o Senhor fala com ele, olha, eu não vim somente para os judeus. Deus amou ao mundo. Há escolhidos do Senhor no mundo inteiro. E eu vim para estes, de todo o povo, língua, nação, tribo. Então, queridos, observa que Simeão já tinha essa visão correta de que o Senhor não veio para salvar os judeus. Ele veio para salvar o seu povo escolhido. E também, Simeão, profeticamente, anuncia o que Jesus causaria com a sua vinda. Observe que, no verso 33 e 34, quando ele diz para Maria, E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Simeão, agora, anuncia o que seria causado com a vinda do Senhor Jesus. Aquela criança levantaria a muitos, mas também derrubaria a muitos. Não é diferente hoje, queridos. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos são os que o Senhor tem levantado. Levantado e tirado do lamaçal do pecado. Por meio de Jesus Cristo. Por meio da pregação do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. É esta pregação da vinda deste menino. O amor que nasceu. Que tem tirado muitos. Tem levantado muitos do pó. E tirado muitos do lamaçal do pecado. Mas este mesmo Evangelho, o mesmo anúncio do nascimento do Salvador, do nascimento do amor que nasceu, também tem endurecido muitos corações. Mesmo daqueles que se dizem amar o Senhor Jesus. Mesmo daqueles que dizem esperar a sua volta. Mesmo desses, tem muitos que têm falado isso com a sua boca, mas não têm refletido isso com a sua vida. Qual é a situação que eu e você nos encontramos? Aqueles que foram tirados do lamaçal e hoje têm amado o Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito na nossa vida? Ou será que você ainda está na situação com o seu coração endurecido, ouvindo a palavra do Evangelho, falando que ama Jesus, mas não quer compromisso com o Senhor Jesus? Esses ainda se escandalizam. Ainda seguem o fluxo deste mundo, que fala um monte de coisas e estão sendo enganados por essas coisas, achando que amor é isso que o mundo está dizendo. Amor é aquilo que passa nos telejornais, nas novelas ou nojelas, nos filmes, um amor sem compromisso, um amor diferente daquilo que o Senhor instituiu desde a fundação do mundo e que nós temos que aceitar todo tipo de amor, sendo que o próprio Deus, o próprio amor de Deus é um amor formal, é um amor que é aliancista, é um amor que é comprovado por uma aliança. Qual é o tipo de amor que você tem seguido? Porque se você tem seguido o tipo de amor que um lento tem pregado, você não tem seguido o verdadeiro amor que nasceu. Você não tem seguido o verdadeiro amor e não tem esperado verdadeiramente a sua volta, porque se você está esperando a sua volta, achando que esse tipo de amor que você está crendo é verdadeiro amor, a volta dele, na realidade, vai trazer sofrimento para a sua vida, porque vai ser para juízo e não para o galarda. Queridos, aqueles que são levantados pelo Senhor, como Simeão é que profetizou, são aqueles que verdadeiramente servem o Senhor Jesus, creem no Senhor Jesus e o seguem, buscam obedecê-lo, ainda que com os nossos percalços, ainda que com os nossos pecados, ainda que com a mazela do pecado, ainda dentro de nós, ainda o mal que habita em nós, ainda nos tirando muitas vezes do fogo. É por isso que não somos mais condenados pela lei, porque pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos libertou dessa condenação. Nós não somos libertos da obediência à lei, no que diz respeito à lei moral, da lei cerimonial, sim, da lei civil de Israel, nós não seguimos a mesma lei, lá do Antigo Testamento, no que diz respeito às questões civis, mas a lei moral continua em vigor, do mesmo jeito, os dez mandamentos e tantos outros mandamentos, relacionados à nossa vivência comunitária. De uns para com os outros, e de adoração ao Senhor, sobretudo. Mas nós somos libertos, sim, não somos mais escravos da condenação do pecado, porque mesmo ainda sendo pecadores, e ofendendo a santidade do Senhor, em Cristo, nós somos libertos dessa condenação. Por isso, nós fomos levantados para o povo. Por isso, nós fomos tirados do lamaçal do pecado, do reino das trevas, e transportados para o reino do Filho do Seu amor, o amor que nasceu da pessoa de Jesus. Mas há aqui, queridos, uma quarta testemunha. Claro, queridos, que eu quero fazer essa ressalva. Muitas lições poderíamos tirar, se a gente pegasse cada trecho desse que nós estamos lendo aqui, daríamos vários sermões. Nós estamos aqui focados num propósito, mas é certo que não queremos, de forma alguma, esgotar todas as pepitas de ouro, que os textos estão nos trazendo, mas focar na questão das testemunhas, especificamente. A profetisa Ana, verso de número 36 a verso 38, diz assim, Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o tempo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. É interessante que o nome Ana significa graça. E o que aquela mulher estava fazendo agora, depois de ver aquela criança, é anunciando que a graça do Senhor se manifestou a ela. E não somente a ela, mas a todo o povo. Outra experiência diferente, querido. Se nós tínhamos os pastores que socialmente, religiosamente, eram pessoas à margem da sociedade, nós tínhamos Simeão, que era um homem respeitado, um homem considerado justo e piedoso, agora nós temos uma viúva. Uma viúva de muitos anos, porque desde que ela casou, possivelmente entre a sua adolescência e a sua juventude, apenas viveu sete anos com o seu marido, ele morreu, e ela já com oitenta e quatro anos, há muitos anos era viúva. Mas as viúvas, naquele tempo, não tinham uma vida fácil. Ela tinha tudo, queridos, para ter um coração amargurado. Há muitos anos sem o seu esposo, há muitos anos viúva, sendo deixada à margem da sociedade também, porque muitas viúvas eram abandonadas, algumas eram exploradas, elas viviam dependendo da ajuda de outras pessoas, essas pessoas, muitas delas piedosas, que ajudavam com o intuito de adorar o Senhor mesmo, e seguir a lei do Senhor, que falava que era para cuidar dos órfãos e das viúvas, mas muitos se aproveitando de algum momento, para poder mostrar como que eles eram bons, e aí entregavam esmolas para essas viúvas, para dizer, mas era aquela vez ali pontual e segue seu rumo, era só para poder fazer uma, dar uma maquiagem de boa pessoa. Então, queridos, observem que essa mulher, idosa e viúva, tinha uma combinação perfeita para ter um coração amargurado, mas não. O que ela faz? Ela se muda da sua terra, ela era da tribo de Azé, então morava nas terras de Azé, que ficava mais, se eu não me engano, ao norte do território de Israel, e vai para Jerusalém. Para que ela foi para lá? Para se dedicar à adoração ao Senhor. Se dedicar à adoração ao Senhor, esperando, esperançosamente e confiadamente, na redenção que viria. Observe a que lição maravilhosa, queridos, que nós temos aqui. Porque essa mulher, ela sai da sua terra, no meio dos seus parentes, porque aqui é falado o nome do pai dela, ela é filho de Fanuel, nós não temos informação de quem era esse homem, o que ele era, se era rico, se era pobre, se ele tinha terra, se não tinha. Uma coisa é certa, ela vai para Jerusalém, ela sai de perto dos seus parentes, ela tinha irmãos, não sabemos, mas uma coisa é certa, ela sai de onde ela já conhecia todo mundo, e ela vai para um outro local, para que ela pudesse servir ao Senhor, ela pudesse adorar ao Senhor, ela pudesse ali se alegrar, e rogar ao Senhor, que mandasse a redenção prometida, desde o tempo dos profetas. ela cria nisso, ela cria nisso, ela cria nas promessas do Senhor. E ela chega no templo, como ela sempre estava no templo, possivelmente foi um momento em que ela foi à sua casa, e voltou para o templo, e quando ela volta para o templo, o que dá a entender do registro de Lucas, é que ela chega justamente, bem na hora, que Simeão pega aquela criança nos braços, e está louvando ao Senhor. Ela ouve Simeão louvar ao Senhor, ela entende que aquele bebê, era o amor que nasceu, ela entende que aquele bebê, era a redenção tão esperada, e o que essa mulher faz? Ela começa a divulgar a graça de Deus, seu nome significa graça, e ela começa a divulgar a graça do Senhor, anunciando que a redenção chegou. Observe o verso de número 38, e chegando naquela hora, que hora é essa? Possivelmente a hora que Simeão estava louvando a Deus, com o seu cântico, e mostrando aquele menino nos braços, e dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam, a redenção de Jerusalém. Ela já sabia que eram aqueles que criam juntamente com ela. E ela começou, lembra daquilo que nós estávamos orando lá no templo? Chegou, chegou aquele tempo, chegou o nosso Redentor, ele nasceu, está lá no tempo, você correr ainda dá tempo de vir. Queridos, essas são as testemunhas, cada uma, né, delas, pessoas diferentes, de lugares diferentes, os pastores de Belém, Simeão, possivelmente ali de Jerusalém mesmo, Ana, lá, da tribo de Azenf, com funções diferentes, pastores, é um profeta, uma profetisa, com histórias de vida diferentes, com dificuldades diferentes, com experiências diferentes, porém, todos eles tiveram a mesma reação, diante do amor encarnado, na frente deles, todos eles glorificaram a Deus. Todos eles, os pastores, quando viram, diz o verso de número 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto. Simeão, do mesmo modo, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Ana, do mesmo jeito, chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Todos eles, visse por suas histórias diferentes, mesmo sendo pessoas diferentes, com idades diferentes, mas tiveram a mesma reação. Todos eles glorificaram a Deus. Não importa, queridos, qual a sua história de vida. E quando eu falo não importa, não significa independente, não é que não seja importante, mas é independente da sua história de vida. Se você nasceu ou não, em um lar evangélico, se você, em algum momento, foi criado na igreja, mas se desviou, e está retornando, ou pensando em retornar. Não importa, queridos, as impurezas que você cometeu no tempo, da sua perdição, e que você andava no caminho da perdição. Não importa, Mades. Importa, que o amor nasceu. Importa, que o menino Deus, se fez homem, e se você crer em ele, a sua história de vida será mudada. Você se tornará uma testemunha de Cristo. Não agora, porque você vai vê-lo nascer de novo, mas porque você nascerá de novo, em Cristo. Porque você tem uma nova vida em Cristo. Porque você será uma nova pessoa em Cristo. E as coisas velhas passaram. eis que agora tudo se fez novo. Por causa de Cristo. Por causa daquele bebê. Por causa do que o amor nasceu. Agora, você crê nesse menino? Você crê nesse bebê? Você crê naquele bebê que cresceu e foi até a cruz? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados? Você crê nele? Então, dependa dele. Obedeça a ele. Ame-o. Mais do que todas as coisas. Tenha ele como prioridade na sua vida. Tenha ele como prioridade na sua vida. E agora, nessa época em que comemoramos o Natal, comemoramos o nascimento do nosso Salvador, lembre-se de uma coisa. festividades são boas, comemorações são boas, ceias são ótimas, eu gosto de comer. Chamar a família, reunir a família, muito bom. Mas tem pessoas que têm confundido essas coisas. quando falam assim, o que você lembra do Natal? Ah, Natal é família. Não, Natal é Jesus. Natal não é família. Você pode até reunir a sua família, isso é bom. Mas o Natal não é a sua família. O Natal é Jesus. Ah, quando eu fico deslumbrado com os enfeites, eu fico encantado. Mas é como a Carol falou aqui, no louvor. Isso nos remete àquela estrela que anunciou o nascimento daquela criança. Não são os enfeites o mais importante. É a criança. É o bebê que nasceu. É o amor que nasceu. Lembre-se disso, queridos. E comemore de fato e de verdade o verdadeiro Natal. O nascimento do nosso Salvador. Eu gostaria de deixar aqui algumas aplicações. O amor nasceu. Entregue-se a Jesus. Quebrante-se diante dele. E tenha os seus pecados perdoados. Segunda coisa. O amor nasceu. Ele cumpriu cabalmente. Totalmente. A lei. Desde a mais tenra idade. Aos oito dias de nascido já estava ali. Tendo o prepuxo sendo cofetado. No caso da circuncisão. Cumprimento da lei. Para que nele nós fôssemos livres. Não da obediência à lei. O que diz respeito à lei moral. Mas da condenação dela. O Senhor tomou sobre si a nossa condenação. Ele veio com esse propósito. Nós vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira. Mas já dando um spoiler aqui. Ele veio com esse incluído. De tirar o peso da lei de sobre nós. Ele cumpriu para que nele pudéssemos ser bíblos da condenação. Do pecado. Que é exposto pela lei. O amor nasceu. Terceiro lugar. E agora de que lado você está? Dos que são levantados para a glória do Senhor Jesus? Para a glorificação de Deus pela sua nova vida em Cristo? Ou dos que se escandalizam? Ah, porque eu achei que o Evangelho fosse diferente. Houve um momento em que o Senhor Jesus falou o que Ele veio fazer. E Ele falou que quem não comesse da sua carne e não bebesse o seu sangue não teria parte com Ele. E o texto lá de João capítulo 6 onde está registrado isso depois de alguns versículos você vai ver que alguns dos seus discípulos usou abandonar. Alguns até disseram duro a esse discurso. Você também se escandaliza com a mensagem do Evangelho? Ah, não. Mas Deus tem que amar do jeito que eu acho que deve ser amado. Não é do seu jeito. É você que se conforma à vontade do Senhor e não o Senhor à vontade à nossa vontade porque é Ele que é o Senhor não o nosso. se você tem se escandalizado com o Evangelho é porque você ainda não entendeu que a mensagem do Senhor Jesus é de salvação da nossa própria vontade para que a vontade dEle que é boa agradável e perfeita seja assim cumprida. Em quarto lugar o amor nasceu então deixa como Ana fez deixa todo o rancor deixa toda a amargura deixa toda a inimizade deixa toda a mágoa para trás que talvez foi acumulado durante a sua vida talvez alguma coisa que você que alguma pessoa fez para com você já deve ter 15 20 anos e você ainda lembra com a amargura no seu coração faz isso não lembre-se do que Ana fez adore o Senhor volte-se para o Senhor Jesus volte seus olhos para aquele que é o seu Salvador que nasceu e morreu por mim e por você receba o perdão de Deus perdoe os seus ofensores e adore o Senhor Jesus adore aquele que é o amor de Deus revelado a nós que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus